O que eu falei? Essa foi a dificuldade. Estamos falando, sim, de tudo rápido, mudar de vida, mas é o futuro que me interessa. Nada do que eu vivo hoje me interessa, realmente. Eu não estou nem um pouco preocupado de dizer o problema de amanhã. Eu não estou ao mesmo tempo. Eu acho que 5 anos, eu tenho 10 anos. Onde você vai estar? Onde nós vamos estar? Não está acabando, não está pensando. Amanhã já é passado. Amanhã já é passado. Você tem que começar agora. Mude agora.